No amor, há momentos que a gente tem que dizer um para o outro, descida! Se deixar vira relaxo, temporal apaga o fogo, porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor, o seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu, não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaça o êxito. O resultado é que se munte, você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida, ou pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar comigo, pra enxergar o quanto ainda te amo. Você se esqueceu, que dentro desta casa eu existo, e em 82 casou comigo, por isso exijo uma explicação. E aí Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude, mas o incomodado é que se munte, você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida, ou pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar comigo, pra enxergar o quanto ainda te amo.